Bom dia, o programa hoje é aeroporto de Caruaru. Vamos lá encontrar com o Jackson. Vamos ver o que ele está inventando lá. Resolveu vir para o aeroporto hoje? Ah, resolvi. Resolveu. Bom dia, comandante. Bom dia. Voando. Voando. Um treinamento diferente. Decolagem mais longa. O vento está atuado hoje. Está bem legal. Só para sentir a máquina. Mas é perfeito. Então, o comandante Jackson resolveu convidar Marisa para fazer um voo. Eu achei que ela não ia aceitar, mas resolveu ir. Arrumou coragem, perdeu medo e vai lá. Vamos que vamos. Primeira coisa, isso é muito importante. Você vai estar preso. Eu sinto com suspensório. Que é preso aqui. Que também você pode levantar o giro por isso aqui. Se você quiser. Não pode. Obrigado. Obrigado. Cacera, porra vez, de caro barulho. Está aí, a dona Marisa criou coragem e foi lá fazer um voo com o Jackson. E a dona Marisa criou coragem. E aí, passageira maravilhosa, não foi nem preciso fazer um toque para perguntar. A fornia funcionou maravilhosamente, sem problema, tudo tranquilo. Que bom, parabéns, sejam bem-vindos ao chão de Caruaru. E aí, vai ficar, já é uma passageira, já pode voar em Natal, que gostou. É, entra aí. E aí, vai ficar, já pode voar em Natal. Thank you. Ok. Obrigado. Wee-haw! Tchau!